Cara, a gente tem que falar sobre o episódio da treta, que eu gosto muito de ver treta, não sei, galera, mas quando eu estou em casa, eu gosto de ver as treta. Eu sou do time do Luiz Fabiano, pra gente jogar e tretar... Bom, galera, que estava dando a entrevista, ele viu, está rolando uma coisa, foi lá ajudar. Incrível. Cara, conta pra gente como é que foi naquela treta com o Tigres e tal, Sul-Americana, vocês descem lá para o vestiário, vocês saíram com 2x0, né? Isso, 2x0, vai para o vestiário. Cara, o que rolou ali? Os caras estavam com medo, os caras falam, não vai dar na bola, vamos para a porrada, vamos tumultuar. Eu acho que foi exatamente isso, não vai dar na bola, vamos tentar tumultuar aqui para tentar melar o jogo, ver se anula ou se, sei lá, a gente pelo menos mancha o título dos caras, porque na bola não vai dar. E assim, eu sou um cara muito tranquilo, para me tirar do sério é muito difícil, para eu brigar com o juiz, é muito difícil, mas argentino joga pesado e joga sujo, né? Então, ali foi complicado. É cotovelada, é chutezinho assim no migué, em você, aquele soquinho e tal. A câmera não pega, não pega, não tinha vá. Então assim, joga um sujo, sujo, isso é nítido e é fato, né? Então, aí na hora que ele me deu a cotovelada, o juiz nem falta deu, ali eu fiquei doido, aí eu coloquei algodão aqui para estancar o sangue, aí depois eu me enchei, não aguentei, e aí o pau fechou, porque aí os caras vieram me defender ali, vieram os argentinos e tal, querer brigar. E aí na hora que a gente desce para o vestiário, a gente vai para o nosso vestiário, e o vestiário deles é para o outro lado, e aí a gente não viu mais nada. Aí a resenha que saiu foi que eles tentaram brigar lá, saíram quebrando tudo, as seguranças vieram apaziguar ali, e aí eles tentaram brigar com segurança, e aí não quiseram voltar mais. Mas a realidade foi essa, se cagaram de medo, vai dar se a gente voltar, a gente vai tomar mais três, quatro aqui, vamos tentar bagunçar aqui e ver o que dá. Cara, você jogou, na sua época era o Rogério Senna, goleiro, né? Não é foda para você ver o Rogério de técnico de São Paulo agora, depois desse tempo? Demais, mas na verdade não é surpresa, porque ele já tinha muito perfil de treinador. O Rogério Senna é um cara diferenciado, e eu sou suspeito para falar porque eu sou um grande admirador, um grande fã dele, é um grande espelho para mim, o cara me ajudou muito quando eu subi para o profissional, e eu peguei um grupo muito top, porque eu peguei Rogério Senna, peguei Fernandão, saudoso Fernandão, peguei Kleber Santana, Ricardo Oliveira, uns caras experientes e referência, não só como profissional, mas como pessoa também, e isso me ajudou bastante no início da minha carreira. E assim, o Rogério sempre foi um grande líder, um cara muito inteligente, que analisa o jogo de uma forma muito específica, muito inteligente, então eu já sabia que ele teria esse perfil para ser treinador. E eu acho que ele fez um excelente trabalho no Fortaleza, né? Sim. O Fortaleza, nem lembro a última vez que... Cara, fez um bom trabalho no Flamengo também. Também, ganhou o título. Eu acho que ele teve um azar, entre aspas, de ter pego a pandemia. É verdade. Eu acho que o Rogério com a torcida do Flamengo, todo mundo sabe que é impressionante, empurra o time, né? Então eu acho que o Rogério com a torcida, acho que o Flamengo teria dado um caldo melhor ali. Mas enfim, não foi mal também. Mas acho que está fazendo um bom trabalho também no São Paulo. E eu quero que eu torço muito, cara. Acho que se der uma sequência para ele aí, der umas peças para ele, acho que... Isso, perfeito. É o negócio que eu quero dizer, é o que precisa. Porque assim, isso que a gente estava falando desse negócio de título e tal, eu achei que o Rogério, esse ano no São Paulo, ele conseguiu dar um... Talvez um pouco de óculos de realidade na torcida, sabe? Para a torcida entender, cara, eu sei que vocês querem dizer que com esse time aqui, a gente está muito limitado, a gente tem limitações e tal. Tanto que quando... Ele é muito autêntico, né? É, e quando o São Paulo é eliminado para o Flamengo e assim, foi eliminado com uma baita tranquilidade para o Flamengo, mas não teve muita dificuldade contra o São Paulo, era um troço que assim, e nem, não houve nem contestação sobre, ah, ele balança no carro, nada disso, tipo, cara, não dava. A final da Sul-Americana foi diferente, né? Porque aí eu... Aquela era para ganhar, né? Eu achei que ia ganhar, eu assisti e foi... Não, eu também, eu também estava a chance. E a classificava a Libertadores, né? O São Paulo não ganhou, cara, que pera, hein? O IDP foi isso. E os caras jogaram bem para a galera. Jogaram, jogaram. E o IDPT Del Valle é um time que a gente sempre pergunta para a galera que é técnico, o que que acontece nesse time, que é porra de um time pequeno, que quase não tem torcida, no Equador, e que já é bicampeão da porra da Sul-Americana, está todo ano na Libertadores, dando trabalho para todo mundo. E os caras falam, ah, que os caras têm um projeto de futebol sério, né? Pois é. E apesar de ter muito menos dinheiro do que qualquer time aqui no Brasil, os caras fazem direito. E o Del Valle é o mesmo time que meteu 5x0 no Flamengo com o time pico, é bem verdade que o Flamengo depois deu 5x0 também. Mas é um time que está sempre disputando, cara, é impressionante mesmo o Del Valle. Não, me impressionou, porque eu não conhecia, né? O suco? O jogo... O suco eu tomei muito. Tomei muito, Del Valle. Época de escola, nossa. Pô, imagina, sai do treinão, manda o Del Valle. Nossa, o frete também, né? De pêssego, bom demais. Mas... Pô, mas a gente é daquela época do suquinho de pó. Pois é, tangue. Mas, é assim, se você for pegar, fazer um balanço do São Paulo dentro da temporada, no começo do ano você fala assim, ó, a gente vai chegar na final do Paulista, a gente vai chegar até a semi da Copa do Brasil, a gente vai passar pelo Palmeiras, chegar na semi contra o Flamengo e aí a gente não sabe o que vai acontecer e a gente vai chegar na final da Sul-Americana sem saber o que vai acontecer também. Pode ganhar, pode perder. Tá bom pro torcedor? E aí fala, pô, imagina, a gente vai chegar na final do Paulista, a gente pode ganhar, a gente vai passar do Palmeiras e chegar na semi contra o Flamengo. pode ganhar também, é difícil. E vai chegar na final da Sul-Americana, que dá a vaga pra Libertadores. O Torre Joguinho vai falar assim, mano, com o time que a gente tem, né? Com tudo que a gente vem passando nos últimos anos aí, acho que tá positivo. Então, assim, foi o que ele fez. Cara, e... Eu acho que ele fez muito bem. Em muitos momentos, São Paulo jogando bem na temporada até. E, assim, não tem como falar, pô, é culpa do treinador? Pois é. Ganhou o que passa, perdeu pro Flamengo, é culpa do treinador? Perdeu a final pro Palmeiras? Eu gosto, cara, o problema, um dos problemas do futebol brasileiro é justamente o emocional, né, cara? Porque, por exemplo, chegou a final do Paulista, beleza, mas, assim, foi muito dramático o jeito que perdeu. Sim, sim. Porque, assim, chegar na final contra o Palmeiras e perder pro Palmeiras, na situação atual, é o resultado normal. Exato. Mas, porra, deu aquela esperança. Aí eu lembro que o São Paulo estava fazendo 3-0 e tomou um gol, né? Acho que o Dudu que fez, sei lá. Aquele gol quebrou, né? Foi. O Rogério foi pra entrevista, tipo, não podia ter tomado esse gol. Aquele gol quebrou. E acabou que nem precisava, né? Aí, né? Sim. Então, e o torcedor fica louco com essas coisas e acaba afetando, né? Aí, final é fogo. Final tudo pode acontecer, né, velho? Por independente, você jogou contra o... Com o Independente Del Valle, todo mundo achou que o São Paulo ia ser campeão. E até porque ninguém conhecia muito o Independente Del Valle, né? Aí chega e você toma. Só que é final, vai fazer o quê? E o Independente Del Valle que tomou o pau no Libertadores, por isso que ele foi pro Sul-Americano. Exatamente. Não foi bem na Libertadores. É futebol. É futebol, mas os caras realmente lá fazem um trabalho muito sério, um trabalho muito organizado e tal e tá dando resultado, né? Interessante, ó. É um clube empresa também e tal, então tá se desenvolvendo bem. Ele vai ser ます conhecimento e meu mundo achou muito feliz. Obrigado.